Fala galera, beleza? Aqui é Turo de Demósteres Pessoal, nesse vídeo de hoje vou mostrar os resultados do BGA Star A oitava edição que ocorreu dia 30, sábado hoje, esse final de semana Certo? Então na sequência eu vou falar dos resultados, então bora lá Pessoal, a primeira luta, eu tô com os resultados aqui, certo? Eu vou ler pra vocês, ó A primeira luta é a Mariana Holtzitz Finalizou no Armlock a Thaís Loureiro, certo? Aí teve a primeira luta do GP, que foi o Hulk e o Roberto Gimenez O Hulk venceu por 2x0, o Roberto Gimenez, certo? E avançou Na segunda luta do GP, já foi o Mika contra o Leandro Lohre E o Mika ganhou por uma vantagem Vai ter luta polêmica, mas no final o Mika ganhou por uma vantagem Não, na quarta luta, né? Foi a terceira luta do GP no caso O Leo Lara ganhou do Alisson Tarta Lara venceu nos pontos, certo? Leo Lara venceu nos pontos Na quinta luta, o Maurício Oliveira venceu Ficou 0x0, né? E ele venceu na decisão contra o Pedro Machado, certo? E avançou Foi o Marcos Pecho contra o Lucas Protácio, certo? O Pecho finalizou Na guilhotina bem esquisita, quase das costas Mas que deu uma torcidão no pescoço do cara Mas conseguiu a finalização, né? Foi uma finalização bastante, tipo, complicada Acho que eu nunca tinha visto Mas foi nisso E deu a vitória pro Pecho, certo? A próxima foi a luta no Gui, também Feminina Foi a Bia Mesquita contra a Julia Boscher, certo? Foi uma luta bastante acirrada Tipo, a Bia, pô, conseguiu entrar uma baiana muito bonita na Julia Boscher Passou Quando passou, já engatou um braço e finalizou no Armlock Então essa luta aí, a Bia venceu no Armlock A próxima luta foi a do GP, né? No caso, que foi o Leo Lara contra o Lucas Hook, certo? E o Hook finalizou no Armlock É um golpe de praxe do Hook, né? O Armlock, ele gosta bastante E ele finalizou o Leo Lara e avançou Na outra luta, o Mika contra o Maurício Oliveira Acabou que eles começaram a lutar fazendo tipo umas 50 e 50 Por baixo, tipo E o Maurício acabou machucando o joelho Deu um jeito no joelho E acabou não conseguindo lutar mais E nisso, o Mika acabou passando, né? Porque o cara não conseguiu mais lutar Então o Mika avançou Aí teve a décima luta, que foi o Fabrício André Contra o Alex Sodren E isso Ficou 0x0 e o Fabrício O Fabrício André ganhou Na decisão, né? Ficou 0x0 e o Fabrício André ganhou na decisão A décima primeira luta foi o Gutenberg Pereira Contra o Felipe André, certo? E, pô, foi uma luta bastante Acho que foi uma das melhores lutas do evento Foi muito rápido Tipo, eles começaram trocando queda em pé Aí o Gutenberg Pereira engatou uma guilhotina em pé No Felipe André E já encaixou Pegou justo O Felipe André tentou sair Segurou Mas acabou desistindo Batendo Mas foi uma guilhotina muito encaixada Que o Gutenberg Pereira finalizou o Felipe André E ganhou essa luta, certo? Foi no Gui essa luta Tá bom? Vamos pra próxima Pessoal, teve a luta do Felipe Pena, certo? Foi a luta no Gui também Sem kimono Foi o Felipe Pena Contra o Seconi, certo? O Prigisa vencer nos pontos Foi uma luta bastante polêmica O público até vaiou Assim Em questão do tipo de jiu-jitsu bonito Pô, os caras entram lá com o jogo deles Às vezes é um jogo que pra torcida é meio chato Mas o Prigisa já sentou No caso Ficou fazendo guarda Chamando o Seconi pra guarda dele O Seconi ficou meio Também não queria ir E acabou que o Prigisa ganhou nos pontos Certo? Foi uma estratégia Que tipo, muitas vezes o cara paga lá Vai pra ver um show Uma coisa bonita Queda Raspagem Que é o certo Mas às vezes O jogo do cara é aquele Ele estudou aquilo Então é isso Então o Prigisa venceu Essa super luta aí No Gui Contra o Seconi Teve também a luta do Demian Maia Certo? Com o Alex Cowboy Foi uma luta que também Pô, pessoal O Demian tava muito sempre Sem competir no jiu-jitsu Só no MMA E pô Deu uma aula Não desmerecendo o Alex Cowboy É um cara também muito duro Mas o Demian é muito bom Tipo, ele Conseguiu montar duas vezes Se eu não me engano É, conseguiu montar duas vezes E pegou num triângulo muito justo O Alex Cowboy Então o Demian Maia ganhou Dando um triângulo Com a finalização Um triângulo Do Alex Cowboy Certo? Pessoal Agora A final do GP Cara Que luta Velho Foi uma luta bastante estudada Eles ficaram muito tempo em pé Praticamente a luta toda em pé No finalzinho Que a luta foi decidida O Mika Conseguiu pegar as costas No finalzinho Conseguiu fazer Fez um movimento Conseguiu pegar as costas Do 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 Lucas Huck Ganhou os 4 pontos E engatou um arco e flecha E finalizou o Huck Ganhando 100 mil E conquistando o cinturão Do BGStat Do GP Cara Foi um evento muito bom Certo? O BGStat está de parabéns Então O Mika ganhou 100 mil Além do cinturão E pô Isso me deixa muito feliz Porque tipo Está dando mais visibilidade Para o Jiu Jitsu É uma coisa bastante importante Tá bom? Então se fez for o vídeo de hoje pessoal Lembrando Eu não botei nenhuma luta aí Vídeo Porque o Youtube não deixa Mas pesquisa aí no Youtube Já tem várias lutas deles aí no Youtube Tenta ver as que você quer mais E vai pesquisando E vai achando e assistindo Tá bom? Espero ter gostado do vídeo Pessoal Para não perder mais vídeos Com resultados de outros eventos De outros BGStars Outros eventos de Jiu Jitsu Se inscreve aqui no canal Bastante rápido Se inscreve no canal Ativa o sininho Para não perder nenhum vídeo E também Deixa o like Nessa mãozinha Fortalece muito pessoal Quando eu vejo muito o like de vocês Eu vejo que vocês estão gostando do conteúdo E eu estou sempre fazendo conteúdo novo Tá bom? Esse aqui é o meu Instagram Esse aqui é o meu Instagram Me segue lá também Me acompanha no meu dia a dia De Jiu Jitsu Competição Meus treinos Tá bom? Também todos os patrocinadores Que me ajudam Nessas competições de Jiu Jitsu Que eu treino Entra no meu dia a dia De preparação Tá aqui na descrição Dá uma força lá pra eles Beleza? Tamo junto Usss